E vamos lá, estamos de volta com mais um vídeo, mais um survival. Bom, então é isso aí galera, estamos aqui com o Valny Rock, vamos lá, vamos jogatina. Nice, vamos lá. Bom, então é isso aí galera, é aqui o local que eu arrumei poder fazer meu barraco. Vamos fazer aqui, tem muita caça, tem alguns inimigos ali e tem água, é importante isso, bebe água e pá. Bom, vamos fazer um negócio aqui, a primeira coisa que você tem que fazer. Opa, o cara está meio hostil aqui, o viking. Como eu mostrei no vídeo passado, existem muitas formas de você craftar várias coisas aqui por receita. Você tem que liberar as receitas do cara. Coloca esse escudo, não, esse escudo aqui é antigo. Ah, fica aí mesmo. Bom, vamos colocar aqui ó, madeira e você libera um monte de coisa ó, mobília, totem. Nossa, você libera muita coisa, mas você tem que descobrir as receitas né. Vamos lá, pá. Eu acho que é tiras, eu acho né. Isso mesmo. Olha lá, oficina de trabalho. Olha, agora a coisa vai esquentar galera, a coisa, ó, o negócio bagulho ia ficar louco hein. Ó, bolsa de couro, eu achei uma bolsa de couro naquela vilinha que eu fui aquele dia lá. É, eu nem gravei porque eu estava voltando para cá quando veio, achei o, no acampamento, uma bolsa de couro. Já aumentou mais 0.3 quilo de peso. Vamos lá, produzir, tá aqui ó. Nice, oficina de trabalho. Agora sim a coisa vai ferver. Vai ficar nice. Bom, como vocês viram no vídeo passado, eu achei a armadura laminada de metal verde, a armadura aqui top, 11 quilos a bicha também né. É, daquele jeito né. Precisamos fazer, além da oficina de trabalho, a gente precisa fazer um baú também cara. Um baú para poder guardar as coisas aqui, porque tá osso cara, vamos ver aqui. Ó. Aqui é amigo, um baú aqui. Não, já dá para produzir um baúzinho. Já, vamos lá, vamos fazer um baúzinho. Nice. Aí sim, aí sim. Agora sim hein. Agora estamos tranquilão. Precisa fazer uma cama também né cara. Uma cama também. Não precisa fazer né. Uma fogueira, esquentar um rango. É, mas vamos lá, vamos à oficina primeiro aqui. Ó, já aproveita aqui. Já pega o capim aqui, as plantas aqui, essas plantas que fazem remédio. Como eu disse, dá para poder fazer muitas armaduras, muitas coisas mais nórdicas. Aqui não é muito bom fazer aqui na beirada da estrada não. Acho que eu vou até mudar de local cara. Vamos fazer para cá cara. Pior que tem uns goblins aqui, esses que costumam querer me atacar aqui né. É o capim aqui, vamos fazer para o lado de cá. Porque eu não sei se o PVP aqui está habilitado, tem uma vira ali também velho. O PVP está habilitado no servidor, provavelmente está habilitado no servidor, mas não está tendo muito player, porque o jogo tem acesso antecipado. Mas dá para a gente dar uma jogadinha aqui, fazer uma vilinha. Pá, nice. Opa, estou confundindo os comandos tudo, é tanto jogo que eu jogo que é confusão doida nos comandos aqui. Vamos colocar aqui no local da faca, que é o 2, ó. Maravilha amigo. Nossa, quando tem um jogo que você pode girar, girar com o mouse cara. Nossa, com a roda do meio do mouse, a rodinha cara, é uma maravilha. Vamos colocar aqui, porque essa oficina aqui vai ser o básico de tudo. Nice, aí sim hein. Agora vamos colocar o baú também, porque se nós morrer, nós não perdemos itens. E os itens ficam trancados aqui também né. E também porque aqui é o local né, onde vai ser o farm. Vamos colocar aqui pertinho. Nice, aí sim hein. Quando nós abrimos o baú, e vai colocando aqui ó. Saquear recipiente, não. Coloca pra cá. Vamos colocando essas frutas, esse negócio aqui ó. A gente não vai usar agora. Comida. Bom, tá bom, acho que tá bom. Acho que tá bom já. O que que é isso aqui cara? Sidra. Nice, tá de boa, tá nice. Opa, pega aí, aproveita. Algodão eu acho. O porcão ali não desce o cacete nele hein. Enfim, vamos dar uma olhada aqui agora na oficina. Fórmulas. Rapaz. Como que funciona isso aqui? Baú não descoberto. Pera aí. Drop o item aqui. Ah, vai liberar mais coisas. Olha só isso aqui amigos. Nossa, tem tênis de pedra aqui cara. Ó, a construção básica já tá liberada aqui já ó. Olha aqui ó. Olha onde tá a fundação. Fundação quero saber hein. Cobertura de madeira. Rapaz, não liberou a fundação não cara. Ah, tá trazendo uma só. Descobri a... Eu descobri que tá fazendo uma. Nice. Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Ó, tem bem arma, tem bem coisas aqui hein. Vamos lá. Comida, armaduras, ferramentas, construção. Nice. Nossa, cada fundação é 18. No. Por isso tá dando isso cara. Cada fundação são 18 cara. Vamos lá, vamos fazer outra coisa aqui. Vamos fazer ferramenta então ó. Tá doido? Vamos ver aqui ó. Ferramentas, machado. Nossa, eu tenho que descobrir ainda cara. É, meio que é hardcore hein. Corda. Nossa, olha só que legal aqui cara. Olha só. O tanto de armadura que tem topzera aqui. Não, mas eu coloquei só ferramentas né. Ah, eu preciso de tiro de couro. E provavelmente pedra, quer ver? Não, não é pedra não hein. Bom galera, com muito custo aqui eu achei que o que faz o machado. Aqui ó. Tem muita coisa aqui ó. Nossa, muita armadura cara. Esse jogo aqui é... Nossa. Ó, machado de pedra. Bora produzir um machadinho de pedra aí. Porque... Estamos precisando de um machado de pedra. Vamos precisar de uma picareta também. Picareta de ferro. Provavelmente eu vou ter que fazer engote de ferro. E eu já tô ligado como que eu vou fazer. Eu me lembrei aqui. Tem muito tempo que eu não toquei esse jogo. Tem muito, mas muito tempo mesmo. Tem que fazer aqui o... É... A fornalha cara. A forneis. Eu acho que isso aqui faz na mão cara. A forneis eu acho que faz na mão. Rapaz, gastou minhas pedras tudo aqui cara? Não, volta pra cá. Tá doido? Deixa eu ver a forneis aqui ó. Tudo. Coloca a pedra aqui. Aqui ó. 50 pedra. Nossa, que eu vou gastar madeira cara. Madeira. Essa aqui é galho cara. É amigo. Foi o seguinte. Vamos ali pra pegar uma madeira. Eu vou colocar essa fundação de uma vez aqui. É... Ó. Vamos colocar a fundação de uma vez aqui. Tomar cuidado pra ela não afundar ou errar cara. Aí que tá o problema. Aqui é meio que... Aqui é meio complicado hein. Ali é onde... Ali é onde tá aqueles goblinzinhos ali que é... Que deveria ser o local certo. Eu acho que eu vou matar eles ali cara. Ah, mas já era cara. Já coloquei aqui. Será que tem como remover? Presto ou de interact. Acho que não tem como remover mais cara. Eu vou ter que fabricar. Vai ter que ser aqui mesmo. Não tem como. Split sheet. Inventário. Não vai ter como remover. Pera aí. Destroy. Repara. É, já era amigo. Vai ter que ser aqui mesmo. Vamos fazer aqui mesmo. Vamos fazer nosso barraco aqui mesmo. Vamos fazer ele mais altinho. Pronto. Pá. Nice. Vamos lá. Aqui mesmo. Pá. Nice. É isso aí. Pô, vamos pegar uma madeira ali? Vamos. Tá na hora de farmar. Ó, aqui tem muita madeira e não tem inimigo né. Então vai ser aqui ó. Eu preciso pegar isso aqui cara, ó. Argila. Ah, eu consigo pegar com isso aqui também? Nossa, nice. Aí sim, hein. Bom, vamos lá, hein. Rapaz. É isso aí. Madeira. Nice. Opa, o Goblinzinho ali maldito. Tem que tomar cuidado com ele. Bom, dá pra pegar muita madeira, cara. Eu acho que agora vai dar pra gente fazer a furneice porque... É... Eu consegui pegar argila. Bom, galera. Lá pra onde é que eu tenho que pegar a pedra? Tem uma porcaria de um urso ali, ó. Ó, o urso ali é cabuloso, cara. Tem que ficar esperto aqui. Ó, aí tem uns Goblinzinho também maldito. Tô com medo de ir ali pegar aquela pedra ali e me lascar, cara. Eu tô pesado, cara. Mano, eu deveria pegar a pedra em outro lugar, cara. Aqui não. Ou eu mato ele também, né? Rapaz. Desgraçado, cara. Pô, pô, maldito. Tá vindo. Pega essa pedra aí, porcaria. Rapaz, é pedra em minério, hein. O problema é que eu tô pesado, cara. Vaza, vaza, vaza. Olha o Lobo ali também ali, ó. Tô pesadão, cara. Nossa, e meu machado já tá indo pro saco. Bora, 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 bora. Bom, o que a gente vai fazer agora? Isso aqui. 50 aqui. Não pegou pedra não, cara. Oxi. 46. Não pegou as pedras, cara. Bom, vamos fazer a forneia disso aqui também, aqui perto. Pra não dar zebra. Ó. Produzir. Cornalha descoberto. Nice. Aí sim, hein. Agora a gente vai poder derreter metal e fazer mais outras coisas pra poder fazer até piso de... Ah, piso de pedra, cara. Ó. Cinco. 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 Fazer a forneia, assim. É, vai ter lugar... Ó, eu já vi que eu vou ter que me mudar. Não vai ter como, eu vou ter que me mudar pra ali, é onde é mais coisa, cara. Eu dei mole, não devia ter feito aqui, tá? Mas tá de boa. Isso aqui é só pra poder a gente começar. Ó. Para acender o recurso como ferro, você precisa arrastar e soltar. Tá, tá. Ó. Trava o ferro aqui. Olha lá, ó. Ah, é. Tem que ser de madeira, né? Claro. Óbvio, né? Coloca a madeira aqui. E acende. Pronto, ó. Ah, tem que ter pelo menos umas três desse aqui, ó. Começou a fazer barra de ferro, ó. Maravilha, ó. Só vou extinguir aqui pra não gastar a minha madeira que eu tenho aqui total. Bom, então é isso aí, galera. Esse aqui foi o Vali Rock. Tamo aqui sobrevivendo. Minha intenção é mudar pra ali, onde tá aquelas arvaiadas doidas ali, que ali é mais plano. E aqui tá osso, cara. Eu vou perder isso tudo aqui, cara. Vou perder tudo. Vou fazer até um teste aqui. Se eu quebrar, o que acontece, né? Vamos lá. Não, vamos fazer... É, agora eu já tenho machado. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Ah, eu pego o meu recurso, ó. Eu perco uma parte de recurso, mas eu pego quase... É, mais da metade. Mas tá bom. Tá de boa. Bom, então é isso aí, galera. Esse aqui foi o Ivan Lirak. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.